A gente fala agora de política porque os bastidores estão bem movimentados. Ontem o presidente interino da Assembleia Legislativa do Amazonas, Abdala Frasch, entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral para suspender as eleições diretas e deixar a escolha do governador para os 24 deputados estaduais. Segundo o parlamentar, eles querem apenas que se cumpra a Constituição Federal. O TSE ainda vai definir qual ministro será o relator do caso. E ainda falando em recurso, o ex-vice-governador Henrique Oliveira ingressou com uma ação para assumir o cargo de governador e pedir a suspensão das eleições suplementares. De acordo com o Henrique, as funções são diferentes e ele não tem participação no processo que caçou o mandato do governador José Mello. E hoje pela manhã, o governo do estado lançou um plano emergencial de saúde para todo o Amazonas. A ideia é zerar as filas de espera para exames, consultas e cirurgias. O investimento é de 150 milhões de reais com recursos federais. De ontem para hoje, Charline dormiu na policlínica da Codajás. Ela queria exames para a mãe, não conseguiu. Por isso, vai passar mais uma noite aqui. Nem fui em casa ainda. Eu fui na Araújo Lima, resolvi outras coisas da mamãe. Eu já guardei a minha vaguinha ali, que eu já sou a quinta já. O pior é que esse problema atinge muitas outras pessoas. Aqui com os PCV de noite, está cheio de idosos, cheio de crianças, cheio de gente dormindo aí para conseguir marcar uma consulta. É difícil? Muito difícil. Agora, a intenção do governo é zerar a fila de espera. Hoje, mais de 137 mil pessoas aguardam por consultas ou exames aqui no estado. E 7 mil pacientes estão na espera por cirurgias. O que nós vamos fazer é iniciar um processo de unificação, de centralização da compra de medicamentos. E tornar as CEMAS não só o almoxerifado, mas sim a central de distribuição dos medicamentos para as unidades de saúde e também para as unidades do interior. O governo quer também descentralizar a compra de medicamentos para diminuir os custos. Só no ano passado, foram gastos mais de 200 milhões com esta compra. Já nos municípios, a ideia do governo do estado é fazer uma parceria com as prefeituras para reforçar as redes municipais de saúde, evitando assim que casos menos graves sejam direcionados para a rede estadual. Além disso, o estado vai inaugurar 300 leitos no Hospital Delfina Aziz. O prazo é de 45 dias. A ideia também é reestruturar o centro de hemodiálise da Fundação Hospitalar Adriano Jorge para atender os renais crônicos. Outro plano do governo é renegociar contratos e aumentar em 25% a parceria público-privada. Quando o paciente não é atendido bem na rede básica, ele vai para a média e para a alta complexidade. Então, se esse problema não for resolvido na origem, ele vai custar mais caro para o estado, porque esse paciente vai agravar. Então, a ideia é fazer um trabalho junto às prefeituras na prevenção, no atendimento da rede básica, para diminuir os atendimentos na média e na alta complexidade. O governo disse que o plano deve ser cumprido em até 90 dias. Também na manhã de hoje, Davi Almeida anunciou mais mudanças no secretariado. O ex-vereador Alonso Oliveira assume a Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias, SNPH. Algemiro Lima, que era secretário de Educação, vai ficar à frente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. As duas mudanças já foram publicadas no Diário Oficial. E a Censa confirmou dois casos de cachumba em alunos da Universidade Federal do Amazonas. Na UFAM, os alunos ainda estão com medo. Tem aquele medo de estar alguém doente do nosso lado e acabar pegando a doença. Uma coisa que está nos preocupando muito, né? Pois aqui na UFAM entram pessoas que a gente não conhece, é um fluxo muito tenso. E tem aquele negócio de a gente ficar emprestando a garrafinha. Muitas pessoas hoje em dia, amigos e tal, vai emprestando, a gente não sabe quem tem ou não tem. É só falar em cachumba por aqui? O medo é muito grande, o contato com as pessoas. Normalmente os ônibus vêm lotados. E é isso, sempre a gente não sabe quem pode ter. O medo foi depois do surto de cachumba em alunos da Universidade Federal do Amazonas. No último fim de semana, quatro universitários apresentaram sintomas da doença. Dois casos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde. Foi na Faculdade de Ciências Sociais e um caso na Faculdade de Psicologia, porém, essa pessoa parece que teve contato com a pessoa das Ciências Sociais. E a gente vai estar voltando lá para verificar, junto com os alunos de Ciências Sociais, se houve mais casos, se alguém mais teve os sintomas, se alguém está com sintomas no momento, e verificar e fechar o caso novamente dessa doença. A Censa descartou um surto da doença na Universidade, mas alertou sobre a cachumba. A cachumba, ela é conhecida popularmente como papera, tá? É uma infecção nas glândulas salivares, então ela forma aquela tumoração do lado do pescoço e que as pessoas chamam de papera. A transmissão, ela ocorre através das gotículas respiratórias infectadas pelo vírus durante uma conversação, tá? Ou então, quando o paciente entra em contato com superfícies contaminadas pelo vírus. O vírus costuma se proliferar em locais com grande concentração de pessoas. Na UFAM, é normal ver estudantes em grupos ou até mesmo no entra e sai dos ônibus do campus. A cachumba é uma doença altamente contagiosa transmitida pela saliva. E o que os especialistas da saúde alertam é que a pessoa infectada pode transmitir o vírus mesmo sem saber que está com a doença. O interessante é que o paciente, mesmo ele sem sintomas, uma vez que ele foi infectado, ele está assintomático, ele já pode transmitir para terceiros o vírus da cachumba. E o maior período de transmissibilidade é na fase aguda mesmo, é quando começa o edema, um dia antes do aparecimento, quando já começa aquela dor, até cinco dias após o aparecimento do edema, da glândula. O tempo de circulação da cachumba no corpo pode durar até dez dias. A prevenção é por meio da vacina. E aí o Ministério da Saúde dispõe, na rede pública, e também temos nas redes particulares, as vacinas, que devem ser administradas com um ano de vida, que é a vacina tríplice viral, que cobre também sarampo, a cachumba, que é a papeira, e a rubeula. Aos estudantes, é sempre bom tomar cuidado. Ainda não está sendo bastante divulgado aqui no campus e eu acharia até bom que houvesse algumas campanhas para prevenir, né? O próximo bloco, passageiros se jogam de ônibus em movimento durante assalto na Zona Leste. E ainda a expectativa para a partida de logo mais do Iranduba pelo brasileiro feminino. Já, já! Música 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 Música